Acordar, mano? Acordar nos tiros, não. Já acordei, já. Assustou? Você achou que era o quê? Não, não, não. Já sabia que era você, mas você não tomou um tiro daquele ali dói, filho. Mentira, você nem sabia que era, não. Sabia, sim. Nossa, né? Só o Nego Duque lá falando. Olha o Tudu, tá? Olha o Tudu aí, olha o Tudu aí armado aí. Olha o Tudu, olha o Tudu. Você assustou? O Levi chegou e tomou o na... O Minho tava lá atrás e eu tava na frente, gente. Tomou o na bunda? Um mês antes que eu tava de cálcio, eu acho que eu adivinei, viu? O Rick não foi a bomba, né? É. É isso, vamos ver no que dá isso aí. Eu tava adivinhando já. Colamos na empresa que patrocina a gente aí, galera. Que é estupro? Pega a visão. E viemos ver os novos modelos aí, ó. Top. Aí, por isso. Caraca. Vocês usaram o pano deles? Usei. Gostou? Gostou. Cara, nem pra fazer uma média vim com... O pano deles, ó. Ah. É fome, ó. É. Não sabia. Isso aqui é puro, agora. Colocar, colocar o aqui aí, ó. Isso aqui é bala. Eu gostei do chapéuzinho deles. Ah, e nem uso. Cadê? Oxe, eu acho que eu uso. Vai pedir foto que eu tô cabelando, assim. Isso aqui, isso aqui é chave, hein? É, ele ganhou um desse aí, eu dei pra ele. O teu cabelo? O teu cabelo de amarelo? Até cueca vocês estão levando, mano? Oxe, vai dar espaço. O quê? Vai dar uma noção, escutar aquela moça, deixar aquele passinho de cash. De cash, é? Um jogadão de cash, tudo cash. Cadê? Cadê? Aqui, o que a gente tá aqui dentro. Calça, chinelo. Tá de jeito, você gostou, pai? Demais, tá louco, cara. Ah, olha aí. Então, já pegamos uma salmão aqui, já. É isso. A gente tem bem, né? A gente tem a cash, galera. É o seguinte, rapaziada, eu vou deixar o Instagram deles aqui. Eu vou deixar o número no WhatsApp pra vocês entrarem em contato aí pra comprar Brasil. Pega a visão da marca deles, ó. Fortalecendo nós aí, nosso patrocinador, ó. O futuro de vocês vai ser tirado na brincadeira, entendeu? Então, a partir do momento, cada um levar a sério a sua profissão, os seus afazinhos, os seus afazinhos aqui, só tende a ganhar. Eu mesmo não entro aqui pra brincar, entendeu? Ou pra tirar lazer, pra ficar mexendo nos equipamentos, entendeu? Então, o recado que eu deixo pra vocês aqui, vamos separar os dias. Cada um vai ter seu dia, cada um fica no dia, ou dois num dia só. DJ Jucastro vai ficar, a parada que ele mexe. Ninguém mete a mão ali, vai dar um que vai mexer. Porque a parada ali é cara, entendeu? Então, ele que vai mexer, a responsabilidade dele é ali, ó. E a responsabilidade de cada um aqui é escrever, fazer a letra, ele tá na cabine. E o resto deixa com nós, entendeu? Deixa com o DJ, deixa comigo, não vai orientar. Não vai passar, depois o Lucas vai desenrolar pro canal, subir no canal, entendeu? É o futuro de vocês, eu queria ter isso aqui, meu. Eu gravei dentro de um barraco, velho. Microfone velho chiado, as caixas eram caixas de som de casa. Olha o que vocês têm, mano, HS8, iMac, microfone top, mano. Pô, se eu não conseguir trabalhar nisso aqui, velho, não consegue trabalhar em mais lugar nenhum. Se eu não conseguir trabalhar numa parada dessa, olha a estrutura, velho. Isso é louco. Eu mesmo, de 10 anos de música, não tive essa oportunidade de ir agora, vou ter agora também, de trabalhar. E já rodei em vários estúdios, vários. Já gravei em Brasília, já gravei em vários lugares. Então, a chance que vocês estão tendo aqui, que o todo mundo está proporcionando pra vocês, cara. Nem estúdio grande, nem produtora grande não tem isso aí. As caixas, iMac. Você não vai ver. Uma parada que está começando assim, do zero, desse nível, não vai achar. Não vai achar lugar nenhum. Você pode achar numa grande já, que já está andando, mas numa pequena, tipo assim, que está começando. Entendeu? É. Então, vamos ter consciência, vamos ter responsabilidade. Entendeu? Mesmo porque ainda vai ter o podcast ali também, nós vamos ter que respeitar os espaços, intercalar. Vamos saber que o seu dia de gravar é o seu dia. Não querer ficar com raiva, porque o outro vai gravar naquele dia. Quando eu falar assim, Feijuco, você vai gravar naquele dia. É aquele dia, Cris. Eu vou esperar. Nego Duque, aquele dia, aquele dia. Não vamos tentar atravessar, pular. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém, entendeu? Se um estourar, beleza, da hora. Não vamos ficar chateados, porque um estourou e você não estourou. Mesmo porque quando um estourar, vai levar todo mundo junto. Vai todo mundo só. A gente tem que ter esse pensamento em equipe. Entendeu? Então, se a gente não ter pensamento, ah, o estourou, eu estou ficando para trás. Não está, porque nós somos um time. Entendeu? Vocês vão estar brigando, tá ligado? A mesma coisa. Ele lutou aqui, eu produziu o som. Vai esperar. Só a vez que vamos. Vai chegar também. Só, tá ligado? Quem vai estourar, né? Quem vai estourar é nós todos, porque nós somos um só. Nós devemos ter um nome só, entendeu? Vamos lá. Um exemplo que eu levo, assim, tipo, um time, quando, tipo, um exemplo, o Neymar quando faz um gol pelo time. É, o time. No final do, aí o time ganha de dois a um, o time de Neymar ganhou. O time todo mundo ganha? Lógico, lógico. Então, aqui é um time. Se um emplacar, os outros vão entrar. Ele sozinho em campo, ele não vai ganhar. Entendeu? Então, tem que ter. Um ajuda o outro aqui, entendeu? Então, o Toguro é como se fosse o técnico, o que dá direção. Eu sou o cara lá que cuida, lá que orienta, como se fosse o cara que está ali no meio do campo também. Tem o produtor, tem os atacantes, são vocês. Então, é um time. Então, se nós não tivéssemos como um time, não tem como. Abre ali a máquina, porque nem eu tenho isso aí em casa, eu nunca nem vi, pai. Caramba, mano. Olha o que chegou para nós aí, galera. É o seguinte, mano. A parada que a gente está investindo, né? Chegou as caixas da Yamaha. É uma parada que poucos estúdios grandes têm normal, né? Seria legal, Cris, deixar bem, porque essas paradas é boa de vender depois. O bom da Apple é isso. Então, a gente está investindo. Tem o microfone top. Investimos no ar-condicionado. O melhor que tem é que gela pra caramba. Quase cinco contos. E olha isso aqui, mano. Nós temos condição de ser referência. Brigar com os fortes, fazer uma firma honesta. Não quero nada que não é meu. Olha lá. Amarra. Esse é o puro, galera. Chegou hoje. Ah, agora eu tenho vontade de te levar, né, mano? Você é louco, mano. Você é louco, mano. Até esse aqui, mano. Veio lá da Califórnia. Olha isso, galera. Investimento alto, hein? Tem alguma coisa aí pra ver se tem alguma coisa aí? Então, é isso, galera. Investimento no iMac. Tem que aprender a mexer no iMac, né? Eu sei um básico aí, já, né? Curioso. Fazer mais aqui. Parabéns pra nós aí, um time. Vamos lá, um, dois, três, e... Olha, compadre, essa é a inauguração do... Vamos soltar um rojão dentro do estúdio agora. Aê! Mano, que caralho. Tá até medo de tirar o plástico, velho. Dá até dom, mano. Eu também nunca nem cheguei a tocar num desse. Meu, que cabuloso, velho. Mara os hits, pô. Pé em Deus. Amém, pai. Galera, a gente tem... Ainda esse espaço nosso, né? Não tem nome, né? Mas é mais ou menos assim, mano. Os hits serão feitos aqui. Pensa na palavra pra mais aí. Os hits serão feitos aqui, ó. Nesse espaço. Vem da mansão, mas não. O calabouço da mansão, mas não. Eu quero falar, galera, que... Assim como em qualquer profissão, sucesso leva tempo, né? Então, todos os MC que vêm aí, estão 10 anos na caminhada. Eu quero que vocês fiquem o tempo que for pra vocês chegarem onde vocês querem chegar, né? Sempre tomar cuidado com o tempo. O tempo é pra isso, eu fico. Às vezes você acha que tá estourado, né? Come o ego pela boca e perca a oportunidade. Olha o tecladinho dele. Caraca! Tem que guardar todas essas caixas, porque só a caixa vale inteiro na porra. E aí? Tchau. Tchau. Obrigado.